Olá meus amados, pois é, nós estamos aqui para mais um dia deste diário espiritual Que eu tenho feito aqui com você todos os dias, enquanto estamos vivendo este momento difícil de quarentena Então este diário espiritual da quarentena está aqui, para trazer uma mensagem de esperança Para trazer uma mensagem de fé, para que a gente possa atravessar por isso juntos Você não está sozinho irmão, eu estou aqui e eu estou rezando por você Porque eu rezo todos os dias, por todas as pessoas que estão inscritas neste canal E se você está inscrito, você está na minha oração Então a gente não está passando por tudo isso sozinhos Apesar de estarmos isolados em nossas casas, longe muitas vezes das pessoas que nós amamos Nós não estamos sozinhos, nós estamos unidos na oração Então, mais um dia deste diário espiritual da quarentena Separei para vocês hoje, para mim também, porque é para todos nós, né Um trecho de um salmo Os salmos, eles nos ajudam, sabe A passar por momentos difíceis, a ter fé e esperança A ver, às vezes, aquela luz no fim do túnel que a gente não consegue enxergar Os salmos nos fortalecem, nos animam e nos ajudam Hoje o salmo, ele está, ele é o salmo 138, o versículo é 3 E esse trechozinho nos diz Quando clamei, tu me respondeste Deste-me força e coragem Quando clamei, tu me respondeste Deste-me força e coragem Dá vontade de ficar repetindo isso, não dá? Quando clamei, tu me respondeste Deste-me força e coragem Força e coragem Força e coragem Duas virtudes Força, fortaleza e coragem A gente precisa dessas duas agora Nós estamos precisando, sabe Para enfrentar tudo isso De força e de coragem Eu não sei qual é a situação que você está passando, irmão Mas eu sei que você vai vencer Se você pedir ao Senhor que lhe dê força E que lhe dê coragem E é isso todos os dias, sabe Não é só hoje Neste videozinho do meu diário espiritual de quarentena E para todo dia Amanhã, se você lembrar Pede ao Senhor Força e coragem Depois de amanhã Força e coragem E a gente vai indo Pedindo força e coragem Dia após dia E eu sei Que dia após dia A gente pedindo ao Senhor Que nos fortaleça E que nos dê coragem Nós vamos vencer Vamos rezar juntos Pedindo essa força E essa coragem Vamos nos inspirar Em tantos santos Que passaram por momentos de tribulação em suas vidas Que tiveram essa força E que tiveram essa força e essa coragem Porque ela veio do alto Ela veio por Deus Através do Espírito Santo Então vamos pedir Como tantos outros santos tiveram força e coragem Que eles nos dêem também Que eles nos dêem também E eu sei que eles nos dêem também E eu sei que ele vai passar Eu não sei quando é o final Mas o Senhor sabe E eu sei que o Senhor está comigo E que estará me acompanhando Até o final Dê-me força Dê-me força E dê-me coragem Para continuar Dando pequenos passos Assim como o Senhor Fortaleceu e encorajou Tantos outros santos Na história da igreja Neste momento eu peço A intercessão de todos esses santos Por cada um de nós Para que tenhamos força e coragem Rezemos juntos o Pai Nosso Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Que pela intercessão de todos os santos Nós consigamos Atravessar tudo isso Com força e coragem Amém Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Irmãos Firmes aqui No Diário Espiritual da Quarentena Eu espero por você amanhã Para a gente continuar compartilhando Essas mensagens de fé e de esperança Compartilhe com outras pessoas Que você conhece E que estão precisando dessas mensagens E que estão precisando dessas mensagens Nós temos que espalhar boas mensagens agora Espalhar coisas que nos ajudam A continuar A continuar A perseverar E inscreva-se neste canal Se você ainda não é inscrito E coloque o dedinho aí no like Porque assim você me ajuda A que este vídeo seja recomendado pelo Youtube Eu espero por você amanhã No nosso próximo Diário Espiritual da Quarentena E aí E aí E aí E aí E aí E aí